Olá, amigos do canal Chão Maza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos adivinhar... Ah, não é possível! Isto mesmo! Agora que nós já passamos a aula 50 desta playlist que fala sobre ciências, alternando uma aula de química e uma aula de física, o famoso Liceu do Maza, é claro que agora a coisa vai de vez, até se tornaram duas playlists específicas, um curso de química e outro curso de física. Porém, é claro que nós estamos experimentando, burilando, tentando desenvolver de forma bastante interessante, de forma didática, para você se preparar para os vestibulares, para o Enem, este curso. E hoje, química, gente, nós que estamos estudando a separação de misturas, mas não é de uma mistura qualquer, é de uma mistura heterogênea, ou seja, aquelas em que nós distinguimos facilmente as fases. Por exemplo, um enxofre com limalhas de ferro. Note que nós temos um pó amarelo e misturado a eles, nós temos ferpas pequenos pedaços, é restante de limagem do ferro puro em vermelho, porque estão oxidados. Então, são duas fases sólidas, facilmente distinguíveis, o enxofre e as limalhas de ferro. Bem, gente, vamos, então, evidentemente, anunciar aquilo que temos para fazer. Hoje, a separação de misturas. Exemplos para separar misturas heterogêneas. Este é o último exemplo. Os métodos mais comuns são... Bom, aqui nós temos a separação utilizando o magnetismo. É quando utiliza-se quando um dos sólidos da mistura é um metal que é atraído por ímãs. Isto? Então, nós temos um enxofre com limalhas de ferro, aproximamos um ímã. O que acontece? Como o ferro tem propriedades magnéticas, ele é atraído pelo ímã. O ímã, que estava limpo na situação inicial, agora ficou com muitas limalhas de ferro grudadas. E olha o enxofre em amarelo vivo, sua cor característica, brilhando como nunca. Pois é, nós fizemos a separação de uma mistura heterogênea com dois sólidos, o enxofre e as limalhas de ferro e utilizamos, para tanto, o imã. Muito bem, meus amigos, vamos ficando por aqui. Uma aula curta, onde nós demos o último exemplo para misturas heterogêneas. Será que na aula que vem nós vamos falar sobre a separação das misturas em misturas homogêneas? Com exemplos? Provavelmente sim. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom. Eu os vejo oportunamente. Ah, me esqueci. Na próxima aula, na sequência, portanto, quando nós voltarmos para gravar um vídeo, vamos falar de mais liceu, só que aí a aula é de física. É sempre ao par. Química, depois física. Não se esqueça que na capa a gente está homenageando grandes pesquisadoras e cientistas do sexo feminino. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom. Até a próxima.